dia dezessete de julho a tarde pelo agro canal e um pouquinho mais pra frente o leilão vai ter transmissão simultânea com o canal do boi você confere o décimo segundo leilão virtual Nelore Pintado edição dois mil e vinte e um oferta de oitenta e cinco touros Nelore Pintado trinta e cinco matrizes Elite e ainda trinta lotes comerciais filhos de touros pintado com a marca Correia Assunção aliás o titular da marca está aqui é o nosso amigo Hélio Correia de Assunção Helinho Correia de Assunção acompanhado do filho dele o Marcelo que dá sequência a seleção desse rebanho que é considerado a base a grande referência do Nelore Pintado do Brasil hoje quem cria seleciona Nelore Pintado passou foi beber na fonte do Hélio Correia de Assunção prazer muito obrigado pela entrevista de vocês viu obrigado obrigado boa tarde obrigado Zaidan por mais um ano nós trabalhamos vamos ver vai ser mais muitos anos né se Deus quiser aí estamos aí mais um no leilão né que décimo segundo e aquilo que você falou é certo felizmente eu plantei isso a 45 50 48 anos atrás e hoje há anos que vem os parceiros investindo e aí chegou no ponto que nós estamos hoje que bacana Marcelo você tem esse trabalho essa base toda já consolidada e agora você tá continua pisando no acelerador é isso aí é uma paixão né agora comecei com assessoria Nelore Pintado assessoria mas fazendo o que gosto e tamo aí com esse leilão diferenciado vai ter venda de sêmen touro de central com cinquenta por cento à venda matriz a melhor matriz que hélio correia de assunção já vendeu vai tá lá ofertando é animais de primeira viu o pessoal que quer entrar no Nelore Pintado né pai vai ter essa chance aí de entrar na cabeceira e na num dos pioneiros né do Nelore Pintado p.o.de vermelho que é o hélio correia de assunção vai estar ofertando você tem Nelore Pintado de preto também né tem um pouco tem aquele cinza vulgo baietão né também tem inclusive vai ter aí uns quatro reprodutores e eu tô arrancando ainda uma um casalzinho uma vaca parida de baieta porque tem pessoal do goiás interessado que bom bom você separaram alguns lotes pra gente se dar uma olhada né começar a dar uma olhada vamos ver então essa imagens gerais né não são imagens específicas dos lotes só pra gente ver a fazenda de vocês que fica em Bela Vista Mato Grosso do Sul na divisa com o Paraguai não é isso pode comentar ele por favor é aí pegou uma época bonita com os IP florindo né tava os IP florindo avacada isso aí é uma avacada pasto viu com a torada do leilão falando aí o tanto que a gente conseguiu esse é o touro contratado para central era uma surpresa mas tá aí é a torada desse ano tá excepcional fizemos uma avaliação de carcaça com a pró imagem descobrimos que o nosso gado além de bonito produtivo ele tá dando um acabamento de gordura muito bom e avacada como nós sempre prezamos aí 40 anos a mais selecionando sempre com habilidade materna que é o mais importante é desmamar o bezerro é no leite que bom é como é que a a o leite das vacas o Elin habilidade materna das vacas o nosso gado é como a maioria de um criador você vem se com vaca que não dá leite não pode continuar no seu banho vocês estão vendo aí ao vivo vaca de 20 arroba com bezerro gordo no pé e só a pasta e sal mineral montana que usa muitos anos então é nós somos um criadores que vem selecionando o lado do leite a muitos anos é natural quem cria o gado a vaca tende da leite para o bezerro engordar o bezerro e aí você pode ver vaca de 20 arroba com bezerro gordo no pé e é o rebanho todo não é uma outra vaca não é essa seleção padronizada né não começou ontem não é Marcelo é a única que a gente não tem jeito padronizar é a pelagem né ah verdade é verdade o gado cinza baeta e essa é a nossa matriz aí muito bem parida de fêmea e prenha lote 3 em 1 essa o cara sai na frente olha só ela vai ser vendida 100% 100% lote 3 em 1 100% um espetáculo de vaca maravilha que bom eu gostei daquele touro que você falou que era surpresa não sei pois é aí aí ele ó é esse touro é o gado baeta cinza aí esse touro que foi contratado é filho do pão de ló o pão de ló vai ter aí 4 ou 5 animais no leilão destaques e dentre ele esse touro para ser o substituto dele que o pão de ló não está mais entre nós né morreu ano passado o pão de ló foi um marco na seleção né foi o pão de ló o golias o druso esses animais vamos estar vendendo o sêmen deles e eu brincar eu brinquei com meu pai a pacote é a pintura garantida porque esses touro pinta muito e o pão de ló além de tudo ele dá peso e habilidade materna puxa que bacana olha só quantos animais serão vendidos o elinho já fechou a conta não os touro são 80 85 né marcelo isso aí tem umas 30 fêmeas mais ou menos de elite né e aí tem os lotes comerciais dos convidados tudo filho de boi meu né você sempre traz os convidados esse ano graças a deus nós conseguimos orar a mais conforme você foi anunciado aí nós vamos começar pelo agro canal as 13 horas de brasília ou 14 horas de brasília e vai até a noite entra no canal do boi pra poder a gente atender os amigos clientes os amigos é que 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 tem esse gado há muito tempo e vão vários amigos vão participar primeira vez do leilão 17 de julho que dia que é da semana sábado 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 no agro canal e também pela sky isso que eu ia número 241 o agro canal sinal da emissora nos finais de semana está na sky tv no número 241 e o canal do boi está na net né claro net tv então ele começa pelo agro canal na parabólica você que acompanha ou pela internet ou pelo arroba play não vai ter como deixar de acompanhar por falta de acesso de contato então 690 né na net e na net é 690 e mais tarde o leilão será transmitido simultaneamente pelo e continua segue no agro canal e e linka com o canal do boi no 690 da net tv né vai ser um grande leilão segundo virtual o elinho sempre faz uma apresentação na fazenda recebe os amigos os investidores né em função do isolamento desde o ano passado o leilão virtual né o ano passado já foi um grande sucesso essa foi né muito bom e este ano também teremos a edição virtual do leilão do elinho do marcelo tem uma filha sua também que vende minha filha vai participar meu germo vão participar em conjunto né isso aí a gente tem convidados a fazenda serrote eduardo bortoli juliana vai vender aí 10 machos de primeiríssima qualidade inclusive eu brinquei na reportagem mas não era uma brincadeira tem um touro filho do macgyver aí que merecia estar numa central também muito bom vai vender duas fêmeas muito boas fora nossos convidados o carvalinho a família carvalho vai vender uma fêmea o joão antônio um macho pintado de preto espetacular e os outros convidados aí que não deixa de ser mais importante no comercial que só tá levando animais muito muito bonitos que bom deixa eu mostrar só um pouquinho aí eu acho que as imagens estão estão mais claras mas eu faço questão de mostrar aqui também pro nosso luizinho hamilton é o cartaz né o folder do leilão então aí 17 de julho já característico também a arte parecida né é uma arte já tradicional quem vê isso aqui já sabe que se trata do leilão do elinho correr de assunção nelore pintado né que bom viu eu fico muito satisfeito de receber vocês aqui mais uma vez e de mostrar essa beleza toda essa qualidade toda que não é só no aspecto fenotípico mas a genética também é trabalhada há décadas acho que isso também precisa ser muito bem valorizado inclusive eu queria deixar no ar porque a gente tinha marcado um dia de campo e tal mas infelizmente com essa evolução da pandemia não é possível né mas essa semana do dia 21 a 20 até o leilão são praticamente duas semanas a partir de 21 alguns amigos que vieram de longe que quiser vir para conhecer o gado nós estamos lá na fazenda à disposição para receber isso quem tiver interesse de verificar os animais eu da assessoria junto com meu pai estou à disposição para mostrar esses animais lógico com distanciamento com máscara e pouco o grupo pequeno de cinco seis pessoas por dia só ligar no escritório o ar livre também exatamente os cuidados acho que está bem seguro né é muito bem tem também eu vou passar uma outra aliás você já tem na tela leiloboi é que vai realizar juntamente com a usba1.com você tem as informações a leiloeira é a leiloboi do carlinhos guaritá mais uma vez a leiloboi né que já tem acompanhado vocês há muito tempo se você quiser marcar a sua visita até a fazenda que fica em bela vista Mato Grosso do Sul na divisa com o Paraguai você pode entrar em contato com a leiloboi com a equipe do carlinhos guaritá e fazer o agendamento que com certeza ou ligar no nosso escritório e ligar no meu celular também sem problema o Marcelo hoje além de estar dando a minha continuidade é meu assessor hoje né ficou mais fácil agora né assessoria dentro de casa é você montou uma empresa chamada Nelore Pintado Assessoria Nelore Pintado Assessoria está indo bem? como é que está a empresa? está indo bem graças a Deus hoje estou fazendo alguns leilões e divulgando mais um pouco né essa beleza do Nelore Pintado até falo hoje o Nelore Pintado não é mais uma promessa ou uma ilusão como algumas pessoas achavam ele simplesmente está agregando de 35 a 40% no animal de corte e hoje tem valorizado finais ou começo de leilão todo mundo está querendo entrar vale a pena liga lá no escritório liga para mim vamos marcar o gado está excepcional esse ano muito bom Elin muito obrigado viu espero te receber mais vezes obrigado o Nelore é só dia 17 daqui a um mês até um mês se Deus quiser nós vamos retornar aqui e eu fico feliz de estar mais um ano trabalhando com você participando da evolução do nosso trabalho sempre que você vem aqui a gente se sente honrado de te receber e feliz e satisfeito de saber que você está dando sequência a essa seleção que é referência aqui no Brasil juntamente com o Marcelo com a sua filha também seu Gerro muito obrigado muito obrigado Obrigado você